Todos os tiros, e aí o Monesi ficou parado esse tempo todo, impressionante, ele quer mais, que absurdo Monesi, vai buscar o 4K, impressionante, e agora ó, ele pede, ele clama pelo Ace, vai procurar o Cacerato, e é ele, Monesi, quem inf... Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje são os melhores momentos das partidas profissionais CS que vocês tanto curtem, e lembrando, a BTS liberou as imagens pra trazer os melhores momentos o mais rápido possível pra vocês, queria agradecer a eles, e não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui embaixo pra ajudar o canal, vamos pra algo que interessa, são os melhores momentos, bora. G2 de Fúria na inferno, o que você acha? Tô muito com certeza que tem um mapa bem aberto, e vai depender do CT da Fúria também, mas começando desse lado TR, acho que o Art vai ter um papel importantíssimo aqui, nesse mapa. Ah, Rux, tu também não é disso, não é, não é, nunca foi, tem um cara que não é disso, é o Rux, e ele pegou mais uma. Pegou mais uma, não vai esperar, né, o próximo jogador aqui, ó, e é o Hunter. Ai, mania, secret, let's go! Qual foi a última vez que o Rux matou tanto assim? Mas aí você, aí você tem que virar simpático, né? Não, mas ele compensa com a inteligência, com a lábia, né, ele engana os companheiros. Olha aí o Nico, esse não engana ninguém, né, é um crack da bola, é um absurdo. E aí o Monesi fecha a conta 2x0. Vai, cena do Nico, que tá posicionado no caixão. Será? Será que é estrela? Vai brilhar, Nico! Segura o spray, leva dois jogadores! E a HE do Hunter ainda foi capaz de derrubar mais um. O Nico tentando ali encontrar mais uma vítima. Imagina o chat como deve estar agora, né? Falar de CS, ó, pede a Perfeitex, e aí conseguiu ficar anti-flash o ar, não tinha ficar cerato não. Ah, é muito tempo certo. E acaba caindo. O negócio do Rux é isso, ó. Ele é feio, mas ele é bom de lábia. E frieza, e aí agora o timing, o Hunter não viu, e aí vai ser flagrado. Vai ser eliminado. Vem buscar duelo também. E aí o Cielo começa, devagarzinho, cheio de carinho, cheio de apreço pelo round. É um time que a gente sabe que cresce também, né? Beleza, ó, flashbang perfeita do verdadeiro. Devolvida, hein? E aí o Rux acabou sendo eliminado. Vamos ver o Nico aqui, vai deixar os utilitários com o companheiro, né? Pode vazar. Abertura, Mones, e... O trabalho é bastante jovem, o Mones também. Pode ter que chamar a atenção B agora, velho. E ele tá com pouquíssima vida, né? Mas o Cielo suspeitou o que ele suspeitava. Mas não foi o suficiente. Vai ter que voltar a buscar a C4. E agora é hora de guardar de novo, né? Tem que guardar. Não tem por que ir, cara. E a hora é de pausa. Opa. Agora dá. Agora dá. Seguiu a kill. E aí, será? Tem a informação do Nico? 25 segundos, ele vai abrir. Vai encontrar com o Yuri. Vence o primeiro duelo. E aí o Fallen já foi encontrado. E aí o Nico, ó. Vai acabar tomando bala na cara. Confia no verdadeiro, hein? Vamos lá. Os dois jogadores estão vindo pela banana. Nexa e Hunter. Amigos, né? Mais do que amigos. Cupla. De bombe. Ai, valeu. Cupla. Que elimina. É bizarro quanto esses caras esperam todas as possibilidades. Um pouco mais junto, né? A fúria tá muito espaçada e a G2 conseguiu essas primeiras kills. E aí foi buscar jogo ali, hein? Sobrou pro Mones e acabou sendo eliminado. Vem a abertura, Nico. Consegue derrubar o Cacerato. Ele está imparável. O G9 não muda o resultado do jogo da fúria. Então, fúria e face na próxima etapa. É difícil, hein? Sair de G2 pra ir pra face já. Seria muito bom a fúria ganhar aqui, mas tá difícil. Nexa. Tag 0. Vocês comentam. Vocês comentam. Tem a chegada. É a tropa, hein? Fallen tava cravado. Beleza. Consegue a eliminação. O Mones vai levar o dele também. Hunter aparece. Consegue levar o jogador ali de cima. E o Mones se posiciona bem demais. Olha esse primeiro tiro, Nico. É surreal, cara. Feio não. Ruim. Feio também. Quebra da smoke. A passagem. Quase o time do Hunter. Vai tentar encaixar a bala. O Fallen arriscou de passar. Agora sim. Foi embora. Vem C4 pro chão. Ai, ai, ai. Conseguiu plantar, hein? Conseguiu plantar. O Cielo leva o Nico. Bom trabalho. Ótimo trabalho. E agora? No After Plant. O Fallen vai jogar lá nas costas, né? Pra tentar achar um armamento. E ai o Nexa fica esperando, achando que... Agora é tirar o armamento da FURIA. É o que quer aqui. A equipe da G2. Vai acabar caindo o Cacerato. Tá aí também o Fallen. Toma, bobão. Arte faz eliminação. Abertura ali de Hunter e Nexa. E ai a FURIA vai acabar perdendo todas as armas. Mas vai ter um dinheirinho ali até pra comprar algumas coisas. Do MBR. Não sei porquê. Mas o que eu quero dizer aqui. E se a FURIA fizer, cara, de 2 a 4 rounds. Vamos falar 2 e ganhar o pistol. Eu acredito nesse mundo que eles possam reverter esse placar. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Vamos buscar esse 8x4. O Monesito tá indo pegar isso aí. O cara efetuado, Nico, na curta distância. O Tielo levou a melhor pra cima do Mones. E o Nico ainda conseguiu recuar. E ele foi buscar o duelo. Impressionante. E ele vai poupar uma flash pra ele mesmo. Essa HE pode ser fatal. 25 segundos. Tem a quebra da Smoke pra tentar tirar o Plante. Consegue plantar o Fallen. E agora tá todo mundo miado. Se somar os 4, não dá 1. Olha isso. A gente falou aí, o Jão. Apesar de tudo. Apesar dos pesares. Apesar dos pesares, a G2 fez dinheiro, né? Então, mesmo perdendo esses 2 rounds em sequência aí. Ele achou que era pra cortar. Olha o Art. Tá numa situação complicada, mas o Cacerato, beleza. Só que o Nico. O funcionamento. Quase o KS ainda garante a eliminação. Vem aqui o Nico pra tentar fugir. Ainda vai sair com o Maká. Meu amigo. E movi, hein? E vai dar um pezinho ainda. O Alim tá ligado? Ah, tá ligado. Tá ligado demais. E aí o Nico falou, ó. Bom, a K não. Eu vou pegar aquela WP. Lá vai. Tomou o que é cima dele. Toma cuidado. A HE no bom. Consegue o Art. 1 de HP. Ele leva a melhor. Boa kill aqui. Pra salvar mais um round, então, a equipe da G2, viu, Jão? É isso. A Fúria vai conquistando esses pontos importantíssimos. Opa. Pra cima. Ai, caiu ali, hein? E aí acabou fazendo barulho, entregando o posicionamento. Marte. Foi eliminado. Eu acho que o pezinho ia dar certo. Eu acho que ia dar certo. Se ele não cai ali, ia dar certo. Notov. Tem a resposta de incendiário ali no campanário. E acaba fazendo muito barulho. Olha o Hunter. Tomou todos os tiros. E aí o Monesi ficou parado esse tempo todo. Impressionante. Ele quer mais. Que absurdo, Monesi. Vai buscar o 4K. Impressionante. E agora, ó. Ele pede. Ele clama pelo Ace. Vai procurar o Cacerato. E é ele, Monesi, quem infelizmente vai entre... Avançou muito no meio. O Nico vai chamar por ajuda. Os jogadores do MF vão se juntar a ele. Tem a boa. Flashbang. O Tielo consegue aqui, mas é trocado. A abertura do Monesi também. E aí já não tem mais ninguém. Tielo vai ser pego de lado. Sobra tudo nas mãos do Cacerato. E é clutch zero. Mas nessa daí, eu acho... E aí... O décimo ponto aconteceu. Será que eu tô botando lá da B? E aí agora... Cara, ó. FaZe. Vitality. Alguns times no 0-1 aí. E aí o Fado. Boa eliminação pra cima do Hooks, mas ele é trocado na sequência. O cara morre no meio do mapa e aqui ele sobrevive. É porque a C4 tá mais apontada pro B, né? Mas tá muito perto do A também. Vamos concordar, né? Ou tá atrás da Vitality? Eles estavam... É, eles ficam alternando entre o top 1 e o top 2 ali. Olha o Hunter, hein? Que trem. O Yuri tava tentando escapar. Acabou se complicando. E aí o Fallen vem buscar um jogo, ó. Vai ter que encontrar e consegue. Pô, a pala do verdadeiro. Pra fazer essa eliminação. Pra trazer a vantagem numérica pra equipe. Excelente incendiária, hein? Vai ganhar mais alguns segundos. Jogou pra aqui, Valbon. E aí o Cacerato, ó. Separa a incendiária dele também. Vai ter que atirar o plant. Vai ter que achar o timing do varado. Mais pouco. Monese. Consegue uma eliminação. Nada, nada, nada a ver ali, hein? Não podia tomar isso aqui, Michelo, cara. E aí a C4 foi plantada agora. Fica muito difícil a situação. O Cacerato próximo e vai chegando o Art e o Fallen. O Art tá com 3 de HP de MP9. Redomínio muito complicado. A abertura do Cacerato Ruxi vence o duelo. O Art vai trocar o armamento, mas cai também na tela do Ruxi. E o Fallen é eliminado. Ponto e mapa com M maiúsculo da equipe da G2. Não toma conhecimento da Fúria. E a Fúria também não entrou em campo aqui nesse mapa da Inferno. É, a G2 mostrou porque veio pra esse Major, né? E aí, curtiu o vídeo? Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não se esqueça, se inscreve. Deixa o like pra trazer mais conteúdos como esse. As estatísticas do jogo vou deixar aqui em cima. Caso você queira, pause e analisa. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. E aí, tchau. Legenda Adriana Zanotto